Doutor Lima, em relação a morte do Erington Gomes, 19 anos, que foi morto na última terça-feira, dia 20 de novembro, por volta das 21 horas, contava em frente a sua residência com a namorada na Rua das Camélias, no Jardim das Flores. O acusado, Eires Batista Castro, 36 anos, agente penitenciário, já se apresentou? Se apresentou, confessou o crime, alegou que agiu em legítima defesa mutativa, ou qual seja, ele pensou que a vítima estivesse armada, fez menção de sacar uma arma, ele sacou primeiro e atirou. É uma versão que nós recebemos com certa reserva, porque nós vamos averiguar isso também, a namorada da vítima estava presente, nós vamos ouvi-la, ver se essa versão é verdadeira ou não. Então, isso daí está sendo esclarecido, o crime está elucidado, só temos que esclarecer alguns detalhes. Doutor Lima, o indiciado, que é autor confesso do crime, ele apresentou a arma do crime? Não, não apresentou, ele alegou que durante a fuga, após ele cometer o crime, ele estava muito transtornado e que jogou a arma dentro do rio Ivaí. No entanto, ele tem o registro dessa arma e vai apresentar o registro, é uma arma que está registrada no nome dele. Agora, como é que fica a situação? As pessoas envolvidas ainda serão ouvidas? O delegado acha por bem pedir a prisão dele ou não? Veja bem, ele está indiciado no inquérito policial por homicídio qualificado, ele tem residência fixa e emprego fixo, é funcionário público estadual. No entanto, a medida cautelar cabe se houver qualquer dos requisitos previstos no artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, qualquer tipo de ameaça para a família da vítima, qualquer tipo de menção de fugir da responsabilidade de não comparecer em juízo, não comparecer nas audiências, por hora ele está comparecendo. Mandei ouvir, intimar todos os familiares da vítima, no sentido de verificar se eles estão sendo coagidos de qualquer forma. Se houver coação, naturalmente que nós iremos representar pela prisão preventiva do indiciado.